E aí Não, não, Senhor, socorro, Senhor, socorro, não, 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 não Aquilo foi um sonho Ainda bem Nossa, foi tudo muito real, velho Tem alguém aí? Ah Oi? Aquilo tudo foi real, eu tava sendo perseguido por zumbis, eles estavam tentando me matar Eu vou em busca de pessoas Talvez aqui tenha mais pessoas morando aqui Alguém tá aí? Oi? Socorro, alguém me ajuda Eu tô perdido aqui, eu não consigo encontrar nada Alguém aí? Ai, meu Deus, que coisa verde é essa? Socorro, 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 socorro Ai Como assim? Alguém aqui, socorro Socorro, alguém Ai, que dor de cabeça, por que tá dando essa dor de cabeça? Ué, o que é aquilo na frente? Ai, que dor de cabeça Ai Ai, ai, ai Não Deixa essa alavanca Ai, será que eu aperto? Eu não sei, eu tô com muito medo Eu vou apertar, eu vou apertar Apertei O que? O que é isso? Fechou o caminho? Socorro Você vai morrer E quando estiver acontecendo isso, você vai implorar pela sua vida Nunca mais vai estar querendo ficar aqui Como é meu nome? Deixa eu ver Eu caí aqui Eu lembro que eu caí aqui Mas cadê aquele... Cadê o Brine? Deixa eu ver Espera, eu caí aqui, tá até quebrado isso Olha a água lá no fundo Mas eu entrei aqui, como assim? Eu entrei... Aparecei aqui de novo? Cadê o Herobrine? Cadê todo mundo? Espera Todo mundo... Cadê o Herobrine? Cadê ele? What? Como assim? Como eu vim aparecer aqui? Espera E se aquilo foi um sonho? E se quando eu tive aquela dor de cabeça e vi aquela visão de Okina Lava foi um sonho? Meu Deus, tá tudo dando... Nossa, tá tudo dando errado Tá tudo dando... Tá tudo muito estranho isso Mas eu vi o Herobrine... Será que é Herobrine Hell? What? Será que é Herobrine Hell? Eu não sei, mas... Meu Deus, eu tô com muito medo Tá de noite, eu preciso de um lugar pra ficar Pode aparecer aqueles monstros lá Que eu vi ont... Antes... Ai meu Deus Começou a chover, como assim? Bem agora que ficou de noite, começou a chover Ai... Não dá pra... Tá, eu preciso de um lugar pra ficar Começou a chover Deixa eu ver... Se eu for aqui... Não sei Se eu for aqui... Talvez tenha alguma coisa aqui Deixa eu ver... Mas... Aquilo foi um sonho mesmo? Eu... Eu tava... Eu vi o Herobrine e de repente eu tô aqui fora Eu lembro que eu caí lá Como assim? Tô com muito medo Eu tô vendo uma coisa lá na frente Deixa eu ver... Espera, o que é isso ali? Eu não sei se tem alguém dentro... Ninguém? Oi? Oi? Espera, deixa eu ver na porta Alguém aí dentro? Eu vim parar aqui não sei como Eu vim parar nesse mundo não sei como Eu preciso de ajuda Ninguém aí? Ok Acho que não tem ninguém Acho que eu vou entrar Acho que eu vou entrar Vou entrar Vai, 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 vai Ok Ai meu Deus Ai meu Deus Alguém aqui? Que porta é essa? O que tem ali? Ah... Espera, acho que essa pessoa Abandonou isso tudo Como uma pessoa pode Abandonar uma casa assim Com uma fazenda Com porcos Deixa eu ver É... Ok Esses porcos Estão... Ali fora tem muito porco Deve ter acontecido uma coisa Que os porcos fugirem Então... Alguma... É... Acho que é isso É... Acho que a pessoa Abandonou esse lugar Meu Deus do céu Cortado deles Ok O que tem nesse baú? Tem armadura O que que... Vou pegar essa espada Nossa Que espada bonita Uma espada de ferro? Isso? Nossa Parece muito mais afiada Que essa espada de madeira Nossa Vou usar Eu vou usar Espera Tem alguém aí? Aqui Eu tô na sua casa Senhor Se você estiver aí Por favor Me fale Eu tô na sua casa aqui Eu não sei se Eu posso entrar Mas eu entrei Deixa eu ver Vou colocar armadura Ai meu Deus Que dor de cabeça Porque logo quando Eu fui colocar armadura Me deu cor de cabeça Como assim? E eu vi mais uma coisa Nesse baú Que... Uma maçã dourada Brilhante Como assim? Por que tem essa maçã aqui? Deixa eu comer ela Por que tem essa maçã aqui? Deixa eu ver Maçã dourada? Essa maçã é muito... É brilhante e dourada Como assim? Deixa eu comer Ah! O que é isso? Meu Deus Eu senti vibração no meu corpo Como assim? Meu Deus Eu tô muito mais agitado Quando eu começo a maçã Ai meu Deus O que que aconteceu comigo? Parece que eu tô mais forte Como assim? E por que tem tudo isso aqui? Espera Esse baú tem mais maçã dourada E mais uma armadura Então deve ter alguém morando aqui Duas pessoas Porque tem duas camas também Um casal? Não sei Meu Deus Ai Nossa Nossa Eu tô me sentindo muito agitado agora Muito mais forte Como assim? Deixa eu fechar a porta Ok É Eu vou lá fora E tentar ver se tem alguém What? Pode chover Como assim pode chover do nada? Espera Mas choveu tão pouco Como assim? Parece que alguém tá Controlando a chuva Como? Espera Deixa eu ver Senhor Eu vim aqui nessa casa E eu não sei se Eu peguei uma armadura no seu baú Desculpa Só que tipo Eu me sinto muito mais protegido com ela Posso usar? Senhor Tá aí? Não tem ninguém aqui Oi? Alguém aí? Ok Deixa eu ver Eu vou explorar o mundo Talvez Eu vou explorar o mundo Em busca dessa pessoa Que abandona essa casa Alguém aí? Oi? Eu cheguei na sua casa E Eu peguei uma Uma coisa Não sei se eu poderia pegar Mas eu peguei Vou mais pra lá Oi? Alguém aí? Desculpa senhor Eu tô indo ver o negócio Eita Essa água tá brilhante Como assim? Que porco é esse? Parece brilhante Como assim? Ai meu Deus Ok Não tem ninguém aqui? Oi? Tá amanhecendo? Ai tá amanhecendo Graças a Deus Ainda bem Não vai ter nenhum monstro Ok Deixa eu ver Eu vou pra lá Senhor Tudo bem? Ah Eu vou desistir De procurar essa pessoa O que é aquilo lá no fundo Aquela coisa brilhante Lá no fundo Eu vou lá Será que aquilo lá É uma coisa Importante? Espera Não Espera Deixa eu ver É lava isso Tá muito quente Tá muito quente Aqui perto Como assim? Não É Ih Ali tem porta Será que é o portal pro meu mundo? Será que finalmente eu vou voltar pro meu mundo? Eu tô com medo Mas Eu não sei Eu tô com um pensamento ruim Ai Que dor de cabeça Ai Que dor de cabeça Como assim? Ai Socorro Socorro Eu tô com muita dor de cabeça Minha febre Tá queimando Parece que eu tô com febre Alguém aí? Pessoa Que morou naquela casa Ali tem porta Deve ser o portal pro meu mundo Talvez seja Não Eu vou entrar Eu tô com muito medo Espera Mas Tipo assim Toda vez que Algo Algo ruim Vai acontecer pra mim Eu tenho essa dor de cabeça Esse presentimento ruim Talvez vai acontecer algo ruim ali Mas eu vou Por favor Não aconteça nada Eu só quero ir pra casa Eu só quero ir de volta pro meu mundo Espera Aqui tem uma parte de ferro Uma ovelha morreu aqui Eita Ok Essa daqui é uma parte de ferro Parece Vou entrar Eu vou entrar Eu vou entrar Alguém aí dentro? Oi? Eu vim aqui Espera Eita Prega Quanta coisa Nossa senhora Espera Espera Eu tô com muito sentimento ruim aqui Essa maçã aqui Alguém já passou por aqui? Alguém já passou por aqui? E parece que Deixou essa maçã aqui Essas maçãs aqui Nossa Como assim? Alguém passou por aqui O que é isso? Que coisas são essas? São quadrados Parece que Com um monstro dentro Como assim? Monstro Zumbis? E o que é isso? Que monstro é esse? Ai Ai meu Deus Que monstro é esse? Que monstro é esse? Meu Deus O que tá acontecendo? Ai meu Deus Que voz é essa? Que voz é essa? Ai meu Deus Que que é isso? Socorro Socorro Que que é isso? Ai que voz é essa? Mas como que eu luto? Como que eu luto? Meu Deus do céu Socorro 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 Socorro